Olá, eu sou o professor Miguel Buaratti, médico psiquiatra da infância e adolescência. Nossa aula agora vai ser sobre o tratamento dos transtornos de humor em comorbidade com outras condições, tanto clínicas quanto psiquiátricas. Os transtornos de humor na infância e adolescência tem como uma característica importante a presença de muitas comorbidades. É quase como uma regra, menos do que uma exceção. A grande questão é você tentar diferenciar sintomas clínicos de humor das condições possivelmente comórbidas que podem estar presentes. Isso tudo impacta no planejamento terapêutico, no prognóstico. Normalmente quando você tem uma comorbidade psiquiátrica associada a um transtorno de humor, seja o transtorno bipolar, transtorno depressivo unipolar ou mesmo o transtorno disruptivo da desregulação do humor, o curso costuma ser pior. Normalmente o prognóstico se torna menos favorável. O que a gente observa muitas vezes é uma melhora subótima e uma tendência à cronificação. O tratamento também vai ter uma variação. Normalmente quando você tem uma comorbidade você tem que priorizar às vezes a estabilização do humor, posteriormente o tratamento da comorbidade. E a comorbidade varia de acordo com o transtorno que a gente está falando. Por exemplo, no caso do transtorno depressivo unipolar, a gente tem várias comorbidades psiquiátricas e clínicas. Por exemplo, o transtorno de ansiedade que é bastante frequente e muitas vezes confunde-se os sintomas de ansiedade e os sintomas de humor depressivo. A dependência química, inclusive, é uma complicação da depressão, o uso principalmente de cannabis e álcool pelos adolescentes, como uma forma de tratamento empírico que eles acabam fazendo para melhorar os sintomas de humor. Vários transtornos externalizantes, como o transtorno de conduta, transtorno explosivo intermitente, o transtorno opositor desafiante, eles cursam com quadros depressivos e vice-versa, justamente porque as dificuldades sociais e as consequências negativas desse transtorno externalizante acabam acarretando baixa autoestima e, posteriormente, quadros depressivos. Os transtornos do neurodesenvolvimento, e aí entra o transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, mesmo os transtornos específicos de aprendizagem, eles cursam com humor depressivo em alguma fase da vida, às vezes na infância, muitas vezes na adolescência. Os traços de personalidade, a gente sabe que o transtorno de personalidade não é um diagnóstico desse período da vida, mas os traços a gente pode perceber de todos os clusters. Então, você pode ter crianças com os traços esquizóides associados ao transtorno de humor depressivo, adolescentes com traços borderline ou traços de personalidade esquiva, que apresentam depressão, presença de comportamento suicida e para-suicida, como automutilação, os transtornos psicóticos, de uma maneira geral, muito comum você ter a depressão pós-psicótica na esquizofrenia, os transtornos alimentares, em particular o transtorno da anorexia nervosa e as doenças orgânicas. Aqui é um ponto importante, porque a comorbidade entre depressão e as doenças clínicas, como doenças metabólicas, oncológicas, elas são muito frequentes e uma acaba sendo risco para a outra. No caso do transtorno disruptivo da desregulação do humor, as principais comorbidades que nós temos é o TDAH, a depressão persistente, os transtornos de ansiedade e o uso de substâncias dissipativas. Nesse caso aqui é importante a gente salientar que alguns diagnósticos são excludentes, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, o transtorno opositor desafiante e o transtorno bipolar, eles são excludentes do transtorno disruptivo da desregulação do humor, apesar deles terem sintomas parecidos. Então aqui a avaliação clínica vai ter que ser bastante cuidadosa para que a gente não caia no erro diagnóstico e, consequentemente, não consiga fazer o tratamento adequado. No caso do transtorno bipolar, é muito frequente a gente ter comorbidade com TDAH, transtorno de ansiedade, os transtornos de controle de impulso de uma maneira geral, a bulimia nervosa, os transtornos de cluster B, principalmente, traços borderline, traços histriônicos, uso de substâncias psicoativas, o transtorno de TURRE e TICS e outros transtornos externalizantes. Aqui um ponto importante é a gente considerar a presença de psicose no caso da esquizofrenia, ela é um critério de exclusão, a gente não tem esquizofrenia e transtorno bipolar, a gente tem um diagnóstico específico que é o transtorno esquizoafetivo, que na verdade é um diagnóstico difícil de ser feito, porque às vezes a gente pega o indivíduo numa fase do quadro, em que ele se caracterizaria mais como um transtorno de humor e, se a gente não tiver o histórico bem desenhado, onde a gente perceba critérios para a esquizofrenia, a gente não chega ao diagnóstico no transtorno esquizoafetivo. Bom, a gente sempre tem que considerar uma coisa importante dentro da nossa avaliação clínica, que vai ser fundamental para a estratégia terapêutica, é lembrar que os sintomas da comorbidade pioram o curso clínico do transtorno de humor e vice-versa. Existem tratamentos farmacológicos específicos, quando existe a questão da comorbidade e alguns são utilizados off-label. Às vezes a gente inicia um quadro com um transtorno de humor e a comorbidade se desenvolve ao longo do curso, ou o contrário também acontece. Então a gente precisa diferenciar se aquele sintoma de maior gravidade naquele momento, por exemplo, a agitação psicomotora, é consequência de um TDAH, por exemplo, ou do transtorno bipolar. E, periodicamente, a gente precisa fazer a revisão do planejamento terapêutico, especialmente quando os pacientes não melhoram com os tratamentos estabelecidos. Aqui é um ponto importante que eu gostaria de salientar para vocês, é a necessidade de diferenciar o diagnóstico comórbido de sintomas do transtorno de humor. Por exemplo, se você pega um sintoma de hiperatividade, que é um sintoma core do TDAH, ele pode estar presente no episódio de mania. E, na verdade, a gente pode cair no erro de fazer o diagnóstico da comorbidade e, na verdade, não ser uma comorbidade verdadeira. Para a gente ter certeza, a gente precisa ver o paciente em um período de estabilidade, onde o sintoma de hiperatividade se mantém. Então a gente pode dizer, essa criança tem realmente um transtorno bipolar e, na fase de otimia, eu percebo a presença dos sintomas do TDAH. Isso é importante para a gente definir o momento do tratamento e como vai ser feito esse tratamento. E a gente tem a questão da priorização, o que é mais importante tratar em determinado momento. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, inicialmente, o foco é a gente amenizar os sintomas do transtorno mais grave. Normalmente, o transtorno mais grave são os transtornos do humor, em decorrência das outras comorbidades. É claro que existem exceções. Se você está diante de uma paciente com anorexia nervosa grave associada a um episódio depressivo, o transtorno alimentar é mais grave. Então a gente precisa amenizar esses sintomas. Mas normalmente a gente faz o tratamento clínico concomitantemente. Sempre que possível, inclusive para não piorar o curso clínico, a gente tenta a monoterapia. Às vezes isso é possível, principalmente nos quadros menos graves. Normalmente no transtorno bipolar isso às vezes é complicado, mas a gente tenta priorizar a monoterapia. E a gente vai fazer a mudança de medicação, aumento de dose, sempre considerando o tempo de evolução. Tentar não fazer mudanças muito rápidas, porque às vezes a gente acaba perdendo o time da melhora clínica ou troca ou aumento de dose e também não demorar demais, porque senão a doença vai se agravando, a comorbidade vai piorando o curso e você pode ter um agravamento, a necessidade inclusive de medidas mais drásticas como a internação. Em termos de estratégia de mudança de medicação, qual que é o tempo que a gente deveria propor? Se você tem um quadro bem definido de depressão, por exemplo, associado a sintomas ansiosos, a gente deve esperar de quatro a oito semanas do tratamento e se não houver uma melhora, uma resposta mínima necessária, a gente pode pensar em readequar a dose, mas é necessário que a gente espere esse tempo, porque se a gente fizer mudanças muito precoces, a gente pode estar queimando etapas desse tratamento. E quando a gente está falando de comorbidade associada ao transtorno de humor, isso é muito delicado, porque a gente vai perdendo a capacidade de organização do tratamento ao longo do tempo. Se você não consegue definir o que está melhorando, você pode, de repente, fazer substituições muito precoces ou deixar de perceber a piora clínica que está acontecendo. Bom, se você precisar utilizar vários medicamentos, por exemplo, no caso de ter que tratar uma comunidade, a gente tem que estar atento a várias coisas. A principal delas é que existe o risco de interação medicamentosa. Um outro risco importante é do tratamento clínico de uma condição piorar o outro quadro. Por exemplo, quando a gente está diante de uma criança com transtorno bipolar, associado a um transtorno obsessivo compulsivo, aonde o tratamento farmacológico principal é o uso de antidepressivos, às vezes o uso do antidepressivo pode piorar o quadro bipolar, pode levar a uma virada maníaca. Então, eu preciso, por exemplo, estar com o quadro bem estabilizado, com a presença de estabilizador de humor, para pensar na introdução do antidepressivo, que normalmente em doses altas. Então, sempre lembrar que o uso de múltiplos medicamentos pode levar ao risco de interação medicamentosa, isso é fato, e também piorar um dos quadros quando a gente precisa manejar o outro. Música Música Música